Oi pessoal, hoje uma dica rápida para quem quer reaproveitar a caneta posca Eu vou ensinar para vocês como recarregar Você vai tirar a rosca, eu já deixei aqui tudo pronto para ficar mais fácil Tirou a rosca Tira essa pecinha aqui E coloca nanquim dentro Eu sei que a tinta da posca é diferente da nanquim Mas para a minha utilidade não importa Fica bom do mesmo jeito Você vai colocando Até encher Eu aconselho não encher totalmente Pronto, eu aconselho colocar até mais ou menos aqui Porque senão pode ser que a gente coloque a peça de volta Sujando tudo Feito isso, coloca a tampa Enrosca e enrosca de novo Enrosca e deixe bem firme Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês Que eu fiz um gambiarra Enrosquei Ficou firme Vamos testar Aqui nessa capa mesmo A posca sempre para funcionar Você dá uma pressãozinha nela Aí a tinta desce Vamos lá O primeiro é assim mesmo Até descer completamente Pronto Deixa eu ver Então ainda está começando a Descer a tinta Prontinho Quem gostar Clique em gostei Lógico Se inscreve também no canal E comente aí o que achou Minha poscazinha da velhinha Mas ainda aguenta outra tinta E é útil para mim Beijão E é útil para mim Obrigado.